Então estamos aqui, inclusive, acho que bem próximos da revelação dos indicados ao M2024, que temos aí algumas categorias mais fracas, outras categorias mais fortes, estamos aqui a apostar e agora apostaremos nas categorias de ator e atriz também. Então talvez esse vídeo até seja dividido em duas partes, até pra não sair em nenhum vídeo a mais, porque é também sinceridade aqui, né? Então vamos lá pra nossa querida Golderby, a plataforma, se você um dia se perguntou, é essa, que a gente faz as apostas nas categorias de drama, quer dizer, nas categorias agora na ordem, comédia, drama e minissérie. Minissérie são as melhores categorias da SM, inegável, só tem coisa boa. Mas é desse ano? Desse ano, minisséries boas desse ano. Ah, é verdade, esse ano o minissérie não tá ruim, não. Ah, tá ruim, né? Tá ruim. Então vamos apresentar aqui, vamos começar a categoria de melhor comédia, que nós temos, é uma categoria que eu acho ok, ela está um pouco mais vazia do que normalmente, porque muitas coisas acabaram, que a gente comentou no último corte que a gente fez sobre. Sim. Mas tem umas coisas óbvias, e a gente tem umas vagas abertas pra coisas que nunca foram indicadas. Porque eu vou pensar com o que com certeza vai ser indicado e provavelmente vai ganhar. The Bear? What to be? Sim. Impossível não ser indicado, o Hacks também é impossível não ser indicado. Hacks, Abbot com certeza vai. Holy Murders. Vai. What to in the Shadows, sempre indicado. Infelizmente. Não gosto, deixa a série um pouco aí, mas tudo bem. Kirby Enthusiasm, última temporada, sempre. Acho que não sempre, a última temporada não foi indicada, mas era um ano muito competitivo. Esse ano não é competitivo, entendeu? Então, pra ser indicado, acho que é um pouco mais fácil, né? Sim. Aí agora a gente tem duas vagas pra séries que nunca foram indicadas, porque pelo que eu vejo aqui, nós não temos nenhuma série indicada de antes. Sei lá, só se um Unjusted Like That, considerando o Sex and the City, mas nunca vingou essa série, então não vai ser agora. Não, não vai ser agora. Então, a gente tem coisas novas pra aparecerem aqui. E eu vou... Acho que eu vou ser bem concelho. Mas eu só lembro que a gente pôs Palme Royale, certo? Pôs, série da Apple, com a Kristen Wiim, Laura Dern. Laura Dern. Querido, Laura Dern não é mais série de qualidade. Mas fala que essa série é boa. Eu quero ver. É que é uma série de uma hora e isso tá me dando uma travada pra eu começar ela. Mas fala que é muito boa, fala que é tipo... Eu vi alguém comparar com Big Little Lies, por ser Mulheres Ricas e Seus Problemas. Que é um subgênero que eu gosto muito, tá? Mulheres Ricas e Seus Problemas. Série de comédia de uma hora, ela tem que ser... tem que se garantir. Tem que se garantir. Tipo, Mrs. Mason, que se garantia. Inclusive, pequeno parêntese que eu precisei fazer. A cena do aniversário de Mrs. Mason, dentro do episódio de The Boys, ela foi feita para a minha... É muito boa! Isso aqui era o... sei lá como é a festa. Ah, isso aqui é a Conspiração Judáica. Aprova! E mostra o cara do... Mostra o Mois... não, o Mois, não. O Abe, que é o pai dela. Cara, é muito bom. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, essa série foi feita... essa série não, essa série também que eu gosto bastante. Mas essa cena foi feita para a minha pessoa. Porque eu surtei. E é tudo dentro da mesma empresa. Eu acho isso fantástico. É muito bom. Mas... Palmo Royale, série da... do... da Apple. E depois eu vou fechar com uma série que é produzida pelo Taika, que é a Reservation Dogs. É uma série que, nas premiações da crítica, ela sempre vai muito bem. É uma série que fala sobre nativos americanos, etc. É uma série produzida pelo Taika, que nem eu já falei. E acho que ela tá no Disney Plus agora. Também não é mais cena de qualidade. Também já não é cena de qualidade. E a gente vai ter duas séries produzidas pelo Taika, porque a do Indie Shadows também é. Gente, que universo são esses? Mas tudo bem. Duas séries produzidas pelo Taika na mesma lista. De aparentemente melhores. Mas falo que a Reservation Dogs é boa mesmo, mas eu não vou opinar, porque realmente nunca... Vi. Mas por indicado, eu vi. Porque é sobre, né? Porque tem que produzir conteúdo também, né, galera? Essa provavelmente eu não tô ouvindo. Vamos para a melhor atriz? Vamos. Novamente, né? Acho que as três primeiras e a quinta... Não, a quinta talvez não. Mas as três primeiras, acho que é impossível não serem indicadas. E acho que é uma briga boa, né? Porque nós temos a Edebiri, que ganhou com a Juventus no passado. A quinta, a Brunson ganhou no passado. E a Jean Smart sempre ganha. Quando ela nunca perdeu com esse papel. Sim. Nossa, essa vai ser uma briga muito boa. Então, a gente tem três pessoas que venceram por esses papéis que estão concorrendo. Eu acho que é uma briga muito boa. Pessoas que nunca perderam. Não. Só a quinta, a Brunson, ela perdeu pela primeira, né? Temporada. Ela ganhou como coadjuvante também? Ou a quinta, a Brunson ganhou como principal no passado. E aí, ela ganhou como coadjuvante. E é porque a Jean Smart não estava. A Jean Smart ganhou pelas duas primeiras temporadas de Rex. Assim, a Jean Smart já ganhou da quinta Brunson na primeira temporada de Abbott. Mas eu acho uma briga muito boa. Muito boa. Sério, dessas três aqui, pode ser qualquer coisa. Não tenho o que dizer. Eu ainda não vi essa temporada de… Lembrando que essa temporada de The Bear não é a que ela estreou agora. É a segunda. É a segunda. Eu acho que… Se eu fosse colocar meu braço a torcer, eu ia pra Ayo. Eu acho que ela é muito boa. É o que eu ia falar. A atuação dela é muito boa. Mas é o que a gente comentou da última vez. Essa estratégia de The Bear lançar próxima da votação do Emmy é muito estratégica. E isso acaba influenciando. Então… Porque todo mundo vai estar discutindo. E agora, principalmente a Ayo, ela está dirigindo o episódio de The Bear. Mas está se falando mais sobre ela ainda. Não por essa temporada, mas que nem o Gosa falou pela outra. E obviamente ajuda no marketing dos votantes ali. Sim. Porque as pessoas estão votando na segunda, mas pensando na terceira. Como foi da última vez. Votando na primeira, pensando na segunda. Exato. Então ajudou muito. Mas não seria estranho se uma das outras duas ganhasse. Exato. Então agora a gente tem outras pessoas que nunca foram indicadas também. Por seus papéis. Acho que tem uma pessoa que sempre é discutida todo ano e nunca ela entrou. Que é a Selena Gomez. Todo ano ela fica ali. Vamos entrar. Vamos entrar. Nunca entrou. Alguns diriam, graças a Deus. Talvez ela entre aqui porque… Não, ganhar ela não ganha de jeito algum. É que são cinco vagas, né? Talvez a quinta vaga, por conta que esse ano também as outras não são tão conhecidas. Não tão conhecidas, mas as séries não foram tão faladas. Talvez uma quinta vaga. É, eu acho… Talvez uma quinta vaga. Eu vou colocar a Kristen Wiig, pelo nome dela. Vou falar com a Selena Gomez. É uma lista bem padrão. Tanto que são os cinco primeiros aqui. Mas de resto, eu acho, talvez, que a Natácia Demetro pro Odoo in the Shadow seja mais forte pra mim. Porque a Maya Rudolph, ela já ganhou vários M's, etc. Mas é uma série… E o Root não é uma série grande. É uma série qualquer. Ao contrário. E que a própria Apple nem investe. Eu acho que a gente vai estar focada em Palma Royale. Que eu acho que é a maior chance deles, realmente. Aqui em comédia, né? E… Assim, aleatório. Então, eu acho que a Natácia Demetro pro Odoo in the Shadow, já que é o final da série. Ela sempre fala dela ser indicada, mas ela nunca foi. Sim. Sei lá. Ou a própria Renée Ellis Godspere, por Girls 5 Ever. Ela é sempre comentada, nunca foi indicada. Mas a série agora tá na Netflix. Então, pode ajudar mais gente a ver do que lá no… No stream aleatório, que era antes que eu esqueci o nome. Exato. Estamos para ator. Vamos. Acho que tem um vencedor, né? É. Não, sério. Ator de comédia. Agora que tá sem Jason Sudex. Não tem discussão, praticamente. Aqui, realmente, foi de… Foi de Jamal White. Muito bom. Você acha que os dois Martins de Only Moderns in the Building vão conseguir se indicar? Ah, eu acho que esse ano a gente não tem muito ninguém. Eu vou, viu? É, esse ano tá bem ruimzinho, ator. Pode colocar o Larry David junto, já? É, coloca o Larry David. O Larry David não é indicado pra esse papel faz um tempo, inclusive. Vai voltar. A série é indicada… Nossa, quem vai ser a quinta vaga? Quem vai ser a quinta vaga? Nossa, quem tá vaga sendo… Acho que tem o Tell James pra essa série aleatória, do Prime. Acho que tem pessoas já do In the Shadows, que sempre falam. E olha, gente, realmente. Eu vou fechar… O Seth Rogen ali embaixo, gente, nossa. O Seth Rogen? Nossa, o Seth Rogen começa a ser por Platonic, que é a série com a Rose Barney, eu acho. Lá da Apple, se eu não me engano. Eu vou de Jarell Jerome por Emma Vergan. É uma série do Prime. É uma série realmente super desconhecida, mas ele é um nome conhecido porque, se vocês não lembram, ele era o protagonista de um Ender e Cias. Ele ganhou um Emmy por Ender e Cias. Então é o nome que eles apresentaram no passado. Então, considerando que não tem ninguém, que eles conhecem… Não tem ninguém. Sério, esse é o Emmy mais fácil da história, cara. Esse é o Emmy mais fácil. Olha, Jamie Alan White. Ele venceu numa concorrência forte, que foi a do ano passado, contra o Jason Sudei. Aqui… Tá de graça, sério. Tá de graça. Tá de graça. A vitória de quem for indicado, assim, realmente. Se você for indicado, você levou um Emmy. Que você ganhou um prêmio, porque olha… Então, vamos pular as categorias de coadjuvante, né? Porque… Sim. É muita coisa. Mas, se estiver mais próximo do Emmy, eu sempre posto minhas apostas completas lá no… Na… No Twitter. Arroba Serestom. Acompanhe. Exato. Então, vamos para a drama. E, finalmente, veio aí a série… Uma reviravolta. Uma reviravolta. A série que vai bater. É uma série que não merecia nem estar indicada nessa temporada. Fala dela. Fala dela. Fala de Shogun. Ganhou. Temos a vencedora, Shogun. E o restante vem aí só para preencher. Olha, se The Crow… The Crow com certeza será indicado. Mas, se The Crow vencer de Shogun… Gente, é palhaçada. É palhaçada. É só pelo histórico. É só porque eles conhecem. Vou acusar de racismo também. Muito bem. Não, sério. Porque, assim… Shogun já tinha levado minissérie. Assim, basicamente. Agora, em drama… Não tem quem bata, gente. Não tem. Gente, eu acho… Se vencer The Crow… É porque essa premia saiu comprar, né? Mas, até uma coisa que eu escutei… Algumas pessoas comentando… É… Se The Boy tivesse conseguido entrar… Para esse ano do Emmy… Quem sabe Anthony Starr conseguiria alguma coisa… Em atuação. Já falando mais para frente. Mas, como não é o caso… Então, realmente… É, verdade. Acho que em ser indicado ele seria. Com certeza. Então. Então, vamos fechar com The Morning Show. Nunca foi indicada, mas é sempre indicada em atuação. É. Série. É… The Guided Age. Finalmente. Vai ser. Amém. Nossa, amo essa série. E a única da HBO também. Forte. Nossa. HBO tá… HBO tá fraca esse PCM. HBO sem nenhum drama. Acabou o sucesso. E HBO só tinha… Ela só tinha um da… Uma comédia também, eu acho, né? Que é… Rex. Que é uma série da Max. E conta pra ano passado que o Emmy de drama foi HBO. Foi. Foram quatro séries da HBO, né? Não. Não. Não tinha categoria só HBO, você lembra? É. De atuação, coadjuvante. Era só a sucesso do White Lotus. Então, realmente, fortíssimo. Mas esse ano tem The Guided Age, que é uma ótima série. Assistam. Recomendo. Depois, eu vou de uma série que virou minha queridinha, Senhor e Senhora Smith. E, realmente, antes eu ficava meio reticente. Eu falava, nossa, por que eles não foram em comum comédia? Mas depois de assistir a série toda, faz muito sentido ser drama. É aquele limite que tá mais pro drama. Me parece… É a estética muito parecida com a primeira temporada de Killing Eve. Que tem momentos mais divertidos, sarcásticos. Mas é um drama. E acho que faz muito sentido estar aqui. E seria uma ótima vaga também. Grande série. Depois, é… Eu vou colocar Loki. Ah, Loki é bom. Loki é legal. A série do Disney Plus. A primeira não foi indicada, mas era um ano mais forte. E esse ano tá mais fraco, eu acho que… Foi uma série que performou bem nos sindicatos, no começo do ano. Acho que… Sim. Slow Horses. Mas eu coloco muita dúvida, tá? Eu coloco muita dúvida. Nossa, gente, esse meme tá tão fraco. Eles não vão indicar Slow Horses. Por quê? Por causa da Apple. Eu não… Eu não vejo eles nem divulgando Slow Horses. Ai, que absurdo. Isso me dá… Isso é problemático. Sério, é surpreendente. Uma das melhores séries do Apple TV Plus. Eles só colocam dinheiro em The Morning Show. Isso que é a questão. Tipo, eles têm só The Morning Show pra mim, em termos de dinheiro de verba. Slow Horses, se conseguir, é porque é boa. E é mesmo. É pelo mérito dela. É pelo mérito, porque… E porque não tem realmente muitas outras séries fortes. Porque realmente… Ok. E eu vou ter que fechar a lista com o dinheiro da Netflix. É, não dá pra chamar a lista sem a Netflix, não. Three Body Problem. Mas a Fallout lá em cima merece mais. E eles ainda renovaram a série. Se a série full tivesse sido cancelada, eu ficaria na dúvida. Mas como a série não foi cancelada, eu vou deixar. Será que a série da Netflix não vai sair com nada? Vai ser zerada? Minissérie, tá vendo? Aí. Ah, é verdade. Porque olha, até agora a Netflix tá péssima. A HBO tá ruim, mas a Netflix? Então vamos de atriz? Vamos. Olha. Nós temos aqui uma ótima categoria, tá? Inacreditavelmente é uma ótima categoria. Tá pesada essa, hein? Porque a gente tem muita gente boa, tá? Muita gente boa. Mas quem vai levar? Pra vitória, eu vou apostar inicialmente. Eu vou de diferente. Vou de jogo. Ana, você acha? Senhora Marico? Eu acho. Senhora Marico Sama. Meu, seria muito legal. Eu acho. Meu coração, você vai me criticar muito, apesar de não merecer. Eu já até sei qual é. Melda Stoughton. Toda rainha tem que ter o seu Emmy. Tem que ser. Mas ela, dessa temporada, nem foi dela direito. Ela merece. Só o episódio final. Não tem dúvida. Parte do episódio final ainda, hein. Parte. Não, mas ela tinha que ganhar só pelo... Porque, sim. Aí eu vou colocá-la em terceiro, pós Jennifer Aniston, viu? Que absurdo. Mas eu não vejo... Quer dizer, eu vejo um universo onde ela ganha. Não acho impossível isso acontecer. Não, não é. Eu acho bem impossível. É uma coisa... Ela é boa. Eu não vou negar isso, porque é impossível negar. Só que, realmente, ela... Não. Mas eu me reconsidero a minha própria fala enquanto eu falava. A Olivia Colman ganhou por uma temporada que ela também não era destaque. Isso é verdade. E outra. A última temporada de The Crown. Você não vai dar nada pro The Crown? Mas vai ganhar a atriz coadjuvante. Vai ganhar. A Elizabeth DeBick vai ganhar. Você não vai dar pra rainha? Eu acho que poderia ser isso aí. Não, não, pra Olivia Colman. E ela tava... Tava a quê, Olivia Colman? Não a quê? Praticamente, na verdade. Sério, ela tem que ganhar. Ela tem que pegar. Eu acho que ela é muito boa. Mas eu daria pra Mari Kossama. E se eu puder. Não. Sensacional. Sensacional. Mas... Não, ela é muito diva. Ela é muito diva. Aí depois... É... Eu fico muito na dúvida. Eu vou adiar mais Stone. Pelo hype pós Oscar. Eu não tô apostando na série dela. Eu não tô apostando na série dela. Porque eu já falei. Showtime, etc. Mas eu acho que a força dela pode ser suficiente. É muito suficiente. Mas... Eu vou colocá-la aqui. E depois... A Mulher da Colher? É... Maiarque, sim. Você gostou mesmo disso, Sra. Smith? Gostei muito, Sra. Smith. Eu acho ela muito boa. E a única série da Prime aqui. E eu acho ela muito boa. E é uma série... Que eu acho que é a cara do Emmy. Se eles assistirem... É uma série com cara do Emmy. Porque tem muito cheiro da primeira temporada de que ele vive. A personagem dela lembra... Uma mistura entre a personagem da Sandra Ohr e a personagem da... Da... Jodie Comer. Jodie Comer? Elas... É uma mistura. Porque ela tem os lados sociopatas. Inclusive, ela fala disso. E ela tem um lado um pouco mais emotivo. Assim... Um pouco mais... Balanceado. Que era o lado da Sandra Ohr. Então, assim... Se eles verem a série... Eu acho que... Não ironicamente. Ela poderia até ganhar. Se eu acharem que eles viram a série... Eu apostaria nela pra vitória até. Porque é um papel muito bom. É um papel muito bom mesmo. Me lembraria a vitória da Jodie Comer. É... Em aquele nível. Dito isso... Aí, a última vaga... Eu acho que tem bons nomes. Que seria o Morning Show... Pra uma atriz que já foi indicada por esse papel. Que é a Reese Witherspoon. E a Carrie Coole. Também diva. The Good at Age. Mas eu vou indo no que os atores... Os atores que votam nessa categoria... E os atores amam o Morning Show. Então, eu vou na Reese Witherspoon. Mas... Será que indicando ela e a Jennifer Anderson... A gente não tem uma divisão de votos? Não pra indicar em si... Mas pensando em vencer. É o tanto que eu não vejo nenhuma das duas vencendo, eu acho. Eu deixarei meu destátuo ainda em segundos. Só pra... Vou deixar em terceiro, só pra desagradar. Tá a cabeça. Então é isso. Estamos para a minissérie. E é ator de drama. Ah, tem ator, né? Pulei. Pulei. Não acaba o vídeo não, galera. Não acaba o vídeo não. Nossa. Eu pulando os homens. Então vamos lá. Gary Oldman primeiro é só. Realmente é um sonho, né? Porque, coitado. Esse aqui é o sonho, hein, gente. Vamos do... Pode dar pra Toranaga. Toranaga. Toranaga-sama. Nossa, muito bom. Vai ser uma grande vitória, tá? Uma grande vitória. Ele é o brilho dessa série. Ele é realmente muito bom. Muito. E eu indicar o Cormo Jarvis, o europeu. Porque eu acho que ele é muito bom também. Mas isso é perigoso. Mas isso é perigoso. Isso é perigoso. Divisão de voto. Você é que assistiu o show. Você realmente votaria nele? Isso é nada. Tipo, pra vitória. Eu votava não. Não é nada. Então, ninguém... E tipo, na Morning Show, eu realmente vejo gente divergindo. Nas duas lá que a gente falou. Mas, Ney, se você acha que pra vitória alguém vota no... Nesse aí? No Cormo Jarvis? Mas por que não botaram ele de coadjuvante, gente? É que ele não é coadjuvante, né? O Toronaga é mais coadjuvante do que ele. Vamos ser sinceros. Ah, mas vamos pensar que o Toronaga tem um brilho? Não, ele tem o molho. Ele tem o molho, realmente. Mas, é... Não que o outro não tenha. Ele tem muito. Mas, é... Molho de atuação. Mais um molho de atuação. É... Mas eu acho que, tipo, sinceramente, é um caso meio ano passado. Os Três de Succession. Ninguém vota no outro. Eu acho. É verdade. Não, é verdade. Não, você tem razão. Você tem razão. Aí, depois disso... Dona Globo, ele está prevendo a sua mente. Nossa, muito bom. Adorei o Divo. Nossa, ele está muito bom nessa série. Mas eu não vejo ele vencendo. Não, provavelmente a segunda vai ser um novo casal. Um novo casal. Entendi. Vai ser legal essa dinâmica. Eu acho interessante. Você vai ter que pôr o Príncipe que não parece o real. Porque é bonito o Príncipe F. Dominique West. Eu gosto da atuação do querido. Não vou negar. Eu gosto dele. É uma indicação merecida, ouso dizer. Sim. Aí, depois... É onde estão o Hildeson. Você acha? Porque, realmente, Fallout... Aí... Coitado desse... Coitado desse... Coitado. É um querido, mas é um coitado. Mas você vê acontecendo. Se é indicado... Esse de Fallout, eu vejo mais o Tom Hildeson sendo indicado. Então, eu acho muito improvável ser indicado. O Tom Hildeson? Não, eu acho de Fallout ser... É, ser improvável. O Tom Hildeson acho que até pode conseguir. Nossa, mas o Tom Hildeson realmente nunca foi indicado a nada por Loki, né? Então, mas é muito... Também é estranho. Colin Farrell. Olha que nem vi sugar. É, mas essa série... Ela não vai colar. Eu gostei muito, mas ela não... Ela não vai colar. Quem que vai, então? Tem o Morgan Spector por The Gilded Age. Mas eu adoro o D.V.O. na série. Mas não me parece. Principalmente uma categoria de ator principal. Eu achei ele muito mais coadivante. Aí... E o José Obalho, você acha? E Drizelba, mas essa série... Não é uma série que eu vejo atores votando pra atuação. Mesmo ele estando muito bom. É uma série... Sei lá, eu vejo os diretores talvez votando nessa série. Mas ele... Ah, os atores eu não vejo. Mas é a voz da minha cabeça, né? Obviamente. Sim. Eu gostei muito de Fallout. Mas eu não sei se Fallout tem peso pra conseguir indicação e tudo mais. Eu vou fazer algo ousado. Não, eu não vou fazer algo ousado. Eu vou fazer algo óbvio. Eu vou no Gary Oldman. Eu inverteria Gary Oldman e Tom Hiddleston. É que realmente, se Lost No Horses for indicado, foi porque gostaram muito dessa série. Isso é porque sobrou, né? Mas o Tom Hiddleston ser indicado... Não que isso seja... Não, é porque é a única coisa que a Disney deve estar fazendo campanha. Mas eu pensei muito no nome do Ben Mendelsohn. Ele é uma... O Ben Mendelsohn já ganhou um Emmy recentemente por uma série da Netflix. Ele é um nome conhecido. O meu único problema é... É uma série da Apple. É muito boa essa série, Daniel Luke. É, vejam. Mas é uma série da Apple que... De novo, outra série da Apple que investem um centavo em divulgação. Então, essa é a única coisa que me impede de ir pra frente com essa aposta. Mas eu pensei muito no Ben Mendelsohn. Muito mesmo. Então, vamos para a minissérie. Então, vamos para a minissão.